Tudo bem com vocês? Eu me chamo Davi e hoje é mais um vídeo de Fortnite, galera! E hoje, meu, hoje eu começo esse vídeo muito ansioso, muito feliz, porque agora, agora são 10h05 e o Enso, quer dizer, é, meio que o Enso, né? Vocês já vão poder estar pegando a skin do Comina hoje, galera! É só fazer o desafio da semana 5 que você vai estar concluindo. Quer dizer, não só o da semana 5 e todos os desafios. Eu já fiz todos e hoje eu vou estar mostrando para... Todos não, né? Faltam o da semana 5. E eu vou estar ensinando para vocês como que vocês podem estar fazendo para pegar o negócio lá. Eu estou muito ansioso. Então a missão é resgate seu tridente lá no concavo do coral, concavo do coral, sei lá. Então vamos lá. Não, o que é alternar? É nesse mesmo. Eu queria saber mais ou menos onde fica, que eu não lembro, não sei muito. Mas eu acho que fica naquelas pedras ali, caiu muito cara com a gente. Mas o meu objetivo, infelizmente, não é eliminar. Quer dizer, infelizmente não, né? Nós vamos pegar o negócio lá do Acumen. Tá, é por aqui. Tá, eu preciso vir mais ou menos aqui. Tá legal. Não, é um pouco mais para frente. Caiu muito cara aqui e não vão ter arma. Será que compensa eliminar esses caras? Eita burriga bravo aqui. Não quero entrar não. O cara tocou com a Amin, caramba! O nosso Acumen tá bem aqui. Bora resgatar, galera, o nosso Acumen não, né? Nosso tridente. E bora eliminar esse povo vacilão aqui. Nossa, galera, viramos o Acumen não. Calma, deixa eu respirar. Não, vocês tem que deixar eu respirar um pouco. Eu vou chorar. Nós estamos conseguindo o Acumen, galera! Pai, olha isso! Mano! Calma, eu preciso de um tempo, galera. Eu vou chorar. Agora sai do jogo. Sai, povo, que é o Acumen. Respeita, respeita. Sai, Acumen. Eu que sou o real, o verdadeiro Acumen. Ó, eliminamos quatro já. Vamos eliminar esse povo vacilão aqui. Sai, Acumen. Eu que sou o Acumen, não é vocês, não. Eu sou o verdadeiro Acumen. Sai, filha, volta pro lobby. Caramba, nós só eliminamos... Só que nós já eliminamos vocês, cara. Que bizarro. Tubarão vai eliminar eles. Valeu, Tubarão. Tamo junto. Caramba, galera. Que da hora essa skin. Nossa, não vou chorar de felicidade. Que que é isso? Skin do Acumen. Nossa, na loja não, né? Nossa, essa skin é muito da hora, galera. Não, vou chorar de felicidade. Agora eu vou perder aqui pra não jogar uma partida boa, tá bom? E a Atlantidas ainda não chegou no jogo, mas se chegar, fica atento que amanhã eu vou estar postando no canal. Assim que a Atlantidas chegar, se chegar, eu vou estar gravando aqui pro canal. Então fique bem atento, tá bom? Se a Atlantidas chegar, eu vou estar gravando. Então entre aqui no canal todos os dias, tá bom? Vamos pro lado aqui. Perdemos e resgatamos o nosso tridente. Vamos voltar pro lobby, porque nós não estamos com o nosso tridente, né? Nós temos que pegar, pelo que eu vi. Nossa, tô muito feliz, galera. Nossa. Ai, mas eu quero ficar meio decepcionado, porque eu tô vendo aqui e vocês não deixaram o like, né? Tô certo? Então já deixe seu like, se você esqueceu. E também se inscreva no canal, tá bom? Então é isso, vamos lá. Rei Supremo do Mar, parte do conjunto Aquaman. Caramba. Meu Deus. Equipar, obviamente, tridente do Aquaman. Nossa. Aquela brandia ferramenta. Aí. Uou, uou, galera. Nossa, o que que é isso? Não, o que que é isso? Nós estamos completos aqui, ó. A bolsa do Aquaman. O Aquaman da Predito Estilo. Ah, dá, como que faz? Mergulho na caixa meia, né? Do desfile, eu aderro o deslumbrante usando o traje do Aquaman. Pra ganhar esse estilo aqui, eu vou estar ensinando vocês, tá bom? Como que vocês podem estar concluindo isso. Onde eu aderro o deslumbrante, pra quem tem dúvida, tá bom? Ó, a raia negra tá na loja. Eu não tô afim de comprar por enquanto. Eu não sei se eu vou comprar, mas quem quiser comprar, tá aqui. Me apoia aqui na loja. Não, não tem o código de apoiador. Então, vamos lá. É muito da hora a skin do Aquaman. É isso, dá DC, né? Bolsa dele, picareta também. Peraí que deu um errinho aqui. Vamos colocar de novo. Eu tô muito feliz mesmo, tá, galera? Muito da hora a skin do Aquaman. Picareta não deve pra editar estilo, né? Bolsa da hora. E a verdade é esse negócio aí, não tem, né? Muito top, né, galera? Vamos colocar uma dancinha com ele aqui. De motinho. Combinar com todo o herói que eu tenho. Tá, espero que a plantina chegue rápido no jogo. Mas eu tô... Tô tremendo um pouco aqui, tá? Vou acordar e chegou no jogo. Nossa. Olha essa skin, galera. Muito da hora, né? Vamos ver se tá carregando aqui. Aguardando o servidor, galera. Espera aí um pouquinho só. Não é como porque você não deixou o like, né? Galera, não tá dando aqui pra jogar, tá bom? Então eu vou finalizar o vídeo. Porque eu também tenho aula daqui a pouquinho. Aula online. Então eu corri pra fazer esse vídeo rapidão. Pra... Pra dar tempo de postar pra vocês. Mas é isso, galera. Aquaman dá pra fazer todos os desafios de Coco e N. A Raia Negra na loja. E Atlantidas parece que vai estar chegando em breve também. De boas? É isso, galera. Então é isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Me desculpem, mas não vai dar pra jogar partidinha. Oh, mas nós eliminamos vocês pelo menos na picareta, né? Então é isso. Eu sou o Aquaman aqui. Vou estar gravando mais vídeos amanhã. Se Atlantidas chegar, eu vou estar gravando. Se não chegar, eu vou tentar jogar com o Aquaman no jogo. Algo. E muitas mais coisas, tá bom? Então não deixe o seu like e se inscreva no canal. Muito obrigado. Eu só não gritei porque a minha mãe tá dormindo, tá bom? Então é isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E tchau, tchau. E tchau.